Goiânia Cristofônimo bem escolhido Goiânia de inspirações viu Moras deste meu peito que te ama Vives no coração do Brasil Ó cidade de passado e glória Que pulsando estão vivos ainda Mesmo jovem tu levas contigo Na bagagem história tão linda Desses contos personagens nobres Que exultantes te viram nascer Tens talentos, poetas, artistas Goiânia de valores mil Moras neste meu peito que te ama Vives no coração do Brasil Bela terra de chuva abundante Bem cuidada, muito fértil, garrida Sempre vivas orquídeas, canelhas Entre outras colorindo a vida As crianças e os jovens na escola Aprendendo o futuro plantar Nossos pássaros lindos voando Goiânia de arquicel cor de anil Moras neste meu peito que te ama Vives no coração do Brasil Goiânia de novo Goiânia de novo Goiânia de novo Goiânia de novo Quantas boas lembranças na mente As serestas nas noites na rua Até a rua sorria contente As brilhantes pepitas de ovário Nessas rosas de olor singular Tudo é obra do artista supremo Goiânia de novo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto